É boa, gente, ganhou, Igor Não, não é obrigado a ele, a gente vai ver bastante A gente vai ver, ó, assim também é o Ó, gente, vai ver o que é isso É, ali, o que é isso, é ali, o que é isso É, ali, o que é isso? É, ali, o que é isso? Isso é isso! Isso é isso! Eu falei um que é, vamos! Eu não sei o que é, vamos! Mas, a gente está fazendo fazer isso Você falou, olha, essa é a cidade mais Maravilhenta da temporada, esse é o Beto, quem fala é muito especial com o Beto. Olá, Celso. Gentilmente, o Val d'Aurias não permite... Por isso, a gente vai começar as boas horas. A gente não quer falar, a gente não permite que ele fale os circuitos interláticos direito. Como é que está a expectativa para essa corrida, essa disputa com esses carros na frente? Obrigado pelo título, Luiz. A gente vem brigando por fora, mas bom. Começaram a fazer tudo, a gente sabe que o calor não é? O melhor, aliás, é muito bom que tá com os demais, mas é... Tá com a ordem. Legal, o que vai aqui é o maior, tem que fazer a última preparação para a corrida, mas... Tentando, mas isso nem quando a gente tem que fazer qualquer coisa. É bom, o que a gente vai atrar nessa colocação, no programa do Brasil, aqui em Ternalcos. O Castelo Gabriel, com a presença, todo mundo na expectativa, vai estar na casa de 11 horas em 45 minutos. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos Obrigado.